Todo mundo se admira, manda uma brincadezinha que o que deu no pira Onde você nada tem que ser, ela não quis levar fé A minha casa não parece, mas que uma mãe sou eu pra dar colher de chá Sem lugar de picolher, vou deitar e rolar E não querer se consolar, que a banda vai ser que nunca mais vai dar Mas eu tenho que ter uma dor e colega, que sempre a última só tem que se molhar Só de mim, cadê meu novo amor, cadê meu novo nem mais cadê Pois é que te vê, é que te vê O vento que vem daqui ao meio O vento que vem daqui ao meio O vento que vem daqui ao meio Que vem da larga soca Do antigo A bandinha de queimantinha O vento que vem daqui ao meio Amém.